Mesmo se você for, não se despreze assim Mesmo se você for, avisa pra mim A vez atrás, não se deixou um bilhete Mesmo se você for, não se despreze Onde você está, não se despreze Onde você está, não se despreze Onde você está, não se despreze Seja em suas mãos Seja em suas mãos Mesmo se você for, não se despreze assim Mesmo se você for, não se despreze Mesmo se você for, não se despreze Aves para mim Aves para mim Aves para mim Tchau, tchau. E aí E aí Sabe, eu me lembro De ter visto mesmo Sabe, eu não vi Sabe, eu não vi Que eu não lembro mesmo Achei o que não vi Eu não lembro mesmo Achei o que não vi O seu carregador O seu carregador O seu carregador Carregador Cadu, cadu, cadu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.